E aí galera do YouTube, tudo beleza? Tamo de novo na área para mais uma missão da nossa série de State of Decay. Sim senhores, uma série de State of Decay que eu tenho aqui no canal vou continuar hoje e eu tô achando tudo muito estranho. Não tem ninguém aqui na região. Encontrei umas pessoas aqui, vamos ver. Ok então, ok, ok. Aqui temos a nossa bonita torre, hein? Nossa torre sensacional nossa torre. Deixa eu pedir aqui. Ahn, exatamente, exatamente, deixa eu armar aqui. Ok, ok. Bom, hoje eu vou fazer uma coisa diferente galera. Vou fazer uma coisa diferente hoje aqui na nossa série. Não é uma coisa que eu nunca fiz, mas é uma coisa que faz tempo que eu não faço. Eu vou fazer uma quest do jogo. Eu vou fazer uma quest do jogo. Deixa eu ver, aqui tem uma. Aqui tem zubi selvagem. Aqui tem estranhozinha puros. Olha só, cara. Aqui tem uma amiga. A gente tem que ajudar com uma entrega. Vamos ver qual que eu vou fazer. Nossa, essa aqui é longe, hein? Essa ali é longe. E tem mais aqui, hein? Insubordinação. Gente do céu, mas tem... Nossa senhora. Tá. Ahn... Ah, é agora, hein? É agora. Acho que vamos fazer... Não sei qual fazer, galera. Não sei qual fazer. Essa aqui, pai, é longe pra caramba, pra ir lá, né? Não sei. Será que é uma boa? Podia fazer essa aqui e fazer essa aqui. Ou essa aqui e depois essa aqui. Mas eu vou fazer essa aqui, ó. Essa aqui eu não me lembro de ter feito ela. Então eu vou fazer ela. Vamos lá. Vamos lá. Essa do juiz aí eu não me lembro de ter feito ela. Então eu vou lá bater o terror no juizado dos menores. Eu vou fazer isso. Vai saber se é desjuizado do que é isso. Eu vou escolher um novo ponto. Tá, beleza. Hordas. Como é que entra, Titi? É ali mesmo? Aqui mesmo. Vamos lá na pressa. Olha aí, ó. O lugar bacana, hein? Mas aí tem uns soldados, hein? Eu tenho respeito, V.Honor, nós estamos estrelas tão lento como é. Você tem half my guys guardando a dispensaria, instead of out there pushing these things back. Eu entendo as dificuldades, Sheriff, mas eu não sei o que você expecte de me fazer sobre isso. Nós só temos tantos oficadores treinados atrás, e eu não estou confortável com o prospecto de armar civis para esse tipo de trabalho. Se você me deixar treinando, eu... Tá bom, então vamos caminhar com ela. Eu estou desculpa. O que exatamente aconteceu nos Estados Unidos quando eu não estava olhando? Olhe por aí. Nós estamos enfrentando um desastre de escapamento imprecedente. Nós não temos uma forma de saber o quão ampla é o que é, ou o quanto vai levar as autoridades federais para responder. E até o que eles fazem, nós temos que se preparar para nossos sons. Isso pode não ser a sucessão constitucionalmente tradicional, mas é tudo o que nós temos. Tudo o que nós temos? O que nós temos? O armário é o campamento justo ao rio. Sim, e além de fazer uma forma de transmitir rádio, eles não têm tentativa de nos contatar ou de dar esforço para o governo civis. No entanto, os cidadãos ordinários, como vocês, estão vivendo em medo. O medo dos mortos, o medo do elemento criminoso que vê isso como uma oportunidade de praticar um homem, o medo do futuro incertado da nossa nação, mas não tem que ser assim. E, claro, todos os cidadãos irão serão derrubados. Só os policiais de governança jurídica imprecedentes permitem continuar. Certo. Bem, obrigado pela oferta, mas nós estamos fazendo tudo bem com a nossa própria. E eu tenho certeza que não vou derrubar minhas armas quando as ruas estão cheias de fãs com os mortos. Eu me desculpe de ouvir isso. Nós certamente preferiríamos se as pessoas nos juntassem livre, antes que o problema deve ser forçado. É que isso é um perigo? Só uma lembre-se que o Oeste do Oeste não vai durar para sempre. Hummm... Não faça isso pessoalmente. Ela está sob muita pressão. Nós estamos bem-vindo por essas coisas e, como você pode ter ouvido, nós estamos short-handados. A mulher chama a gente aqui, a gente chega aqui e ela começa a nos ameaçar. Segure-me algum tipo de armadilha de trade. Ah, louco. Oh! Começaram a correr todo o meu pescado. Eu tenho que fazer o que agora? Vamos ver. Oh! Ok, eu tenho que ir lá. Itena! Vamos lá! Raiô! Não aperte as botãs. Vamos lá, peraí, deixa eu ver o que ele vai me dizer se eu conversar com ele. Ah, vamos ajudar então. Tá bom? Vamos lá, agora apareceu no mapa, não era aquilo lá não. Até lá sim, na olheira do palato. Então vamos lá, vamos bater o terror hein. Eu já não aguentava mais tanta conversa. Vamos lá e bater o terror lá naquele lugar. Pegar minha calma, meu nets que tá ali fora e descer o sarrafo. Vamos pessoal. Vamos lá. Entra aí, companheiro. Vamos de ré mesmo. Vamos de ré porque o negócio é bruto. Eu... A cidade. Tem uma caminhonete mais legal lá. Há um tempo ruim por um tempo agora. Há um lugar legal. Passe uma família. Ah, vai. Ah inferno, não deu tempo. Ali estão os dois. Foi, foi. Foi também. Ali já foi, foi. Meu Deus do céu. É um massacre. Massacre da faca cega. Da faca cega. Da faca cega. Da faca cega. E vamos pegar os itens aqui. Nada restou, cara. Não tinha nada aqui. Não tem. Não é a sua culpa. Eu só espero que as coisas não sejam tão ruins como elas estão aqui. Parece muito claro para mim. É. Há tempo que as coisas começaram a ficar. Está funcionando agora. Não tem problema. Não tem problema. Ah, me ajuda rapaz, me ajuda! Nossa, vazou! Essa navalha aqui é uma loucura! Ah, demônio! Sai para! Nossa! Nossa! Você tem essa! Não deu tempo. Não deu tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que o negócio aqui é bruto. Onde é que é o próximo lugar? Você acha que é ruim agora? Você deveria ter visto o Marshall nos primeiros poucos dias. Parece que a parte da cidade já estava morta ou morta. A outra parte estava tentando encarar no local. O Mayor Carson se derrubou ao redor. O Conselho da cidade foi... Médio, Médio! Ninguém está ouvindo? Estamos caídos. Lá de zumbis fora e estamos sem armazenamento. Não sei por quanto tempo podemos sair. Sentai, ajuda está no caminho. Vamos lá, vamos entrar. Olha ali rapaz, já cheguei derrubando tudo. Temos que ajudar essas pessoas primeiro. Você tem isso, Alvaro! Falece! Faleceu! Foi também. Aqui faleceu também. Tem mais, tem mais. É legal que tu vai cortando os pedaços dele. Beleza. Vamos ver aqui agora. Vamos ver o que tem aqui. Olha! Não vai saber. Tem mais coisa, hein? Vamos dar uma olhada aí galera. Azar de vocês aqui. Azar de vocês. Eu quero pegar item aqui. Preciso de mantimentos. De remédio, de comida. Olha aí ó. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Roger that. We'll be waiting. Na real, na real eu não estou aí. Sai daqui. Aí. Vou procurar o shift. Aqui não tinha nada. Opa! Aqui. Que beleza. Vamos lá. Eu vou guardar essa mochila aqui. Vou pegar as outras. As outras não. Está com sobra. No arquivo. Está com problema. Tá com problema. ihm이가 tarained lá��. Ah! Fechou! Vou botar assim. Eu vou lá pegar aquela outra. Vocês ficam aí. Ficam aí! Como? engraçado né, eu to lá na outra base e quem fala é sempre meio meiazinha tá tudo bem vamo lá vamo vamo companheiro vamo tá, só pra você saber daqui a próxima ah, pode virar meu carlo tá strengthen ok olé Veja o que nos assiste. Ninguém de casa? Fiquei que eles não ouviram isso. Vamos tentar a nossa direita. Temos zombis que vem. Aqui também tem. Vamos pegar. Vamos ver aqui também. Os zombis estão em frente, vá por aí ou por aí. Deixa eu ver se eu posso fazer esse lugar seguro primeiro. Foi! Não foi nada! Nossa! Nossa! Cara, dois de uma vez! Meu Deus! Pera aí! Não, pera aí! Tá, aqui não tem ninguém. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá, aqui não tem ninguém. Vamos para a próxima. Vamos, vamos, vamos! Sobe o cara! Vamos, vamos! Vamos catar a gente aí. Tem alguém vivo precisando de nós. Vamos! Vamos! Vamos nesse aqui, vamos ver. Qualquer pessoa que está aqui? Você melhor vai continuar indo. Nós temos zombis ali atrás. Nós estamos indo! Oh, puta merda! Vai, magrão! Ah, fica aí! Eu vou lá vazar! Eu quero achar as pessoas. Não tem ninguém. Aqui também não tem ninguém. Não deu nem tempo. Tá aqui, sarap, ele tá atrapalhando. Tá, não tem ninguém. Vou vazar, eu nem vou explorar muito. Muito bom. Vamos, galera. Isso aí, parabéns. Meus parabéns. Nossa, a cerca indestrutível. Agora eu vou vim aqui nessa humildade desse, essa aqui. Vamos lá. Vamos lá, nós temos que achar alguém. Alguém tá vivo aí e não sei onde tá. Alô? Alô? Aí, ó. Puta que pariu. Eu pensei que eu estava morto. Obrigado. Nós te damos muito tempo. Não se preocupe. Nós estamos felizes com a ajuda. Morre. Falece. É legal sim sair em 15 minutos. O resto dessas infestações podem esperar um tempo. Eu aprecio a ajuda. Vamos lá, vamos lá, vem, 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 vem. Olha que legal. Eu não precisei fazer mais nada. Os caras saíram correndo já. Olha só. Atenção, cidadãos. Se qualquer um dos seus inimigos têm contrato o que está sendo chamado Black Fever. Vamos aproveitar já e vamos salvar lá. Vamos ver aquele zumbi selvagem aí. Uma zumbizeira selvagem. Foi. Ah, mas também peguei, mas destruí o carro. Aí não conta, né, caralho? Vamos lá. Vamos vir aqui. Vamos dormir, rapaz. Ó, carrão, hein. Onde é que está... Onde é que está... Onde é que está... Onde é que está... Está ali. Foi. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Essa daqui é muito boa. Mas antes deixa olha aqui. Uhlala. Esse aqui é muito bom. Eu me equipar já vou equipar porque agora tudo indica que é um Mundio Especial. Nossa, que granada velho! Olha ali! Foi! Fica testando o que fazer! Vamos nessa aqui então! Vamos lá! Não sei o que nós estamos procurando, mas é um zumbi especial por jeito! Ah, ok! Ok, nada! Nada aqui! Nada nesse cômodo aqui! Já tem materiais! Duna? Nada aqui! Nada aqui! Vamos no próximo! Vamos lá! Temos zumbis aqui! Os zumbis estão em nosso 6º! Estão longe! Vamos lá! Achei! Achei! Não, não era! Onde é que nós temos que ir? Aqui! Aqui! Tem um carro! Nem um pouco! Nem um pouco! Tô cansado de estar burro! Vamos velho! Onde é que tá agora nesse lugar? Que difícil de achar! Um zumbi! Um zumbi! Rapaz! Vamos aqui na porta da frente! Nada! Nada! Um zumbi! 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 Amor! Um zumbi! Um zumbi! Não tem zumbi de tipo nenhum Vamos dar uma volta aqui na casa Vamos pular certo então Cara, eu não sei mais onde ir Ok Entrei Eu já vim aqui Porra bicho velho Tá bom Vai saber o que eu tenho que fazer Eu gostei desse cara aqui Mas deixa ali Vamos ver Aqui também Cara, tu tá de zoeira Não, certo que tu tá zoando Só pode ser Aqui então Oh meu deus Oh meu deus O que eu já vi Aqui não Não tem nada Ah, tem que ir lá e tem que ir inspecionar tudo, será? Não, pode ser verdade Ah, achei bastante coisa Ah, que beleza hein Eu tenho que olhar a área inteira Puta que pariu velho Puta que pariu velho Olha aqui onde é que tá o demônio O demônio Meu deus Meu deus Ok Eu acho que estou pronto para ir embora agora Cuidado Ah, vamos embora rapaz, chega Oi papai, cadê minha camionete Vamos pegar a camionete Vazada aqui velho Vazada aqui velho Os caras tão louco velho Olha Ali ó Vai aparecer logo logo Pronto Esse aí já é Esse aqui Eu tenho algumas ideias para melhorar isso Eu não quero fazer a camionete ou qualquer coisa Mas... Vamos lá Vamos lá Vai ter que se atentar Vamos Ai ai Vamos dar uma ajeitadinha aqui Nossa Ha 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 Ai velho Essa aí foi demais Essa aí foi muito foda Ah beleza Nossa Vamos para dentro Opa, me trancar Vamos Me trancar rapaz Tá Vamos Vamos guardar aqui Esse aqui Vou guardar Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Ah, estou com mais moral já hein Estou com um pouquinho mais de moral Beleza, tá Ele está dizendo ali que estou com medo Então vamos construir uma base De treinamento Então vamos construir Ah Uma área de formação Acho que é isso aqui Deixa eu ver Pronto Vamos construir uma área de formação Então tá galera Então Foi isso aí Então esse Vou deixando o episódio por aqui Lembrando a todos Lembrando a todos Que se vocês gostaram do episódio Dão aquele likezinho Aquele favorito Tá certo? Se vocês não se inscreveram no canal Por favor se inscrevam E deem o feedback aí Que é muito importante Para mim E para a sobrevivência do canal Tá certo galera? Então eu espero que vocês estejam gostando Ahn Logo, logo vem mais aí Mais episódios do State of the Kai Tá certo galera? Então eu deixo aqui o meu abraço Até a próxima E tchau, tchau! Tchau